Olá, meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso vídeo de hoje, no qual vamos falar sobre as ilusões do mundo, sobre as nossas escolhas e sobre as suas consequências. Mas antes de começar, quero apenas pedir a sua ajuda. Você pode nos ajudar inscrevendo-se em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ativando as notificações. E você que já está inscrito, recomende esse canal a seus familiares, amigos e conhecidos e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. De todas as parábolas contadas por Jesus, talvez a mais famosa e também a mais bonita seja a parábola do filho pródigo. Mas o que tem essa parábola para que tenha se tornado tão conhecida e seja considerada a mais bela das Sagradas Escrituras? Essa parábola fala, entre outras coisas, sobre um jovem que viveu três momentos distintos de sua vida. Momentos esses pelos quais todos nós, de alguma forma, já passamos ou talvez venhamos a passar. Daí a nossa identidade com essa parábola. Ela fala da humanidade. Ela fala de cada um de nós. Ela conta sobre um jovem que viveu ilusões, que buscou nos amigos, nas festas, na bebida, nos prazeres mundanos, uma satisfação que se revelou frustração. Ela conta sobre as ilusões dos jovens de hoje, dos adolescentes que muitas vezes abandonam seus próprios pais, sua família, para irem busca das aventuras de um mundo desconhecido e cheio de surpresas. Essa parábola fala sobre as quedas sofridas por este jovem, que de repente se viu sem dinheiro, sem amigos, sem nada. Uma queda que o levou para dentro dos chiqueiros, em meio à lama, em meio aos porcos, em meio à fome que buscou saciar, comendo a lavagem que, por vezes, lhe era negada. De igual modo, fala sobre as nossas quedas, sobre as consequências que enfrentamos em decorrência das más escolhas que fazemos. Fala das nossas humilhações, das restrições e dos sofrimentos que passamos nesta vida. Mas fala também sobre a superação desse jovem, ao decidir voltar para a casa de seu pai. E talvez esse seja o detalhe que mais nos impressione nessa parábola. Pois ela nos mostra que, mesmo depois de uma vida desregrada, de perdas financeiras, de frustrações amorosas e dos estragos causados pelos vícios, ainda é possível recomeçar. Pois temos um pai que nos ama e que nos recebe de volta, não com castigos e acusações, mas de braços abertos, nos devolvendo a alegria e a dignidade que as ilusões roubaram de nós. Passagem bíblica de hoje. Certo homem tinha dois filhos e o mais novo deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu entre eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longíqua e ali desperdiçou tudo numa vida desregrada. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 13. Oremos. Ó Pai Todo-Poderoso, nesta manhã de hoje nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos ao Senhor por todas as escolhas que fazemos em nossa vida, pelas nossas decisões, por todos os rumos que tomamos em nossa vida, que o Senhor venha nos livrar das ilusões, que o Senhor venha nos livrar das tentações e de tudo aquilo que possa nos desviar da Tua casa e dos Teus caminhos. Deus, caso venhamos a cair, ó Deus, ou caso estejamos caídos, que o Senhor possa nos dar força para levantar, como aquele jovem, que mesmo depois de perder tudo, ainda conseguiu retornar para a casa do Seu Pai, que desça sobre nós, sobre essa manhã de hoje, a bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.